Olá, meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo e sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Voltamos com o nosso curso de modelagem e simulação e nessa aula de hoje vamos fazer a seguinte pergunta, como verificar se um dado é justo? Vamos fazer alguns testes em cima disso. Começando então essa aula, abrindo essa aula, nós vamos fazer um pequeno teste para saber como você responderia a seguinte questão. Suponha que você tem um dado que pode resultar, tem seis faces e pode ter esses resultados, qual é a opção que você escolheria? Na opção A você tem 1, 2, 3 e 4, ou seja, você pode escolher essa opção e nessa opção se sair a face 1, 2 ou 3 ou 4, você vai ganhar. Na opção B, se sair a face 5 e 6, você vai ganhar. Qual opção você vai escolher? Já fez a sua escolha? Vamos verificar? Possivelmente você escolheu essa. 1, 2, 3 e 4 parece ser mais atrativo, a opção A, portanto. Mas eu gostaria de falar uma coisa importante, cuidado ao fazer essa escolha. Você deve tomar cuidado por quê? Veja o seguinte, se todas as faces tiverem a mesma probabilidade de ocorrência, essa é uma escolha sábia. Mas se todas as faces não tiverem a mesma frequência ou forem aqui prováveis, então essa escolha pode se revelar problemática. Mais do que isso, eu recomendaria que você, antes de jogar esse dado, tivesse feito alguns testes. Aqui está meio exagerado, 6 mil, mas serviria o suficiente para você identificar que se todas as faces têm mais ou menos a mesma probabilidade de ocorrência. Verificado isso, aí sim você poderia fazer aquela aposta feita na primeira pergunta. Agora, o que esse problema pode lembrar a gente? O que a gente já viu algo parecido nas nossas aulas? Lembra da aula 1, em que nós falávamos sobre probabilidade e que falávamos sobre Linda, que era uma garota de 31 anos de idade, solteira, franca e muito inteligente, formada em filosofia? Quando era estudante, preocupava-se profundamente com questões de discriminação e justiça social e também participava de manifestações antinucleares. E naquela mesma aula, perguntávamos qual a alternativa mais provável? Linda é caixa de banco ou Linda é caixa de banco e ativa no movimento feminista? Repare que, não sei se você lembra, mas naquela primeira aula, provavelmente você tinha escolhido a opção B, que era incorreta. Por quê? Nesse caso, probabilidade se refere a número de eventos favoráveis sobre total de eventos. E é mais fácil achar alguém que é caixa de banco do que alguém que é caixa de banco e ativo no movimento feminista. Portanto, a opção A era a melhor, a mais adequada, a mais provável. Então, tanto aquele problema da primeira aula quanto esse que acabamos de ver, nós estamos utilizando uma coisa que no livro do Daniel Kahneman é falado sobre representatividade, no qual os julgamentos de probabilidade que fornecemos para o problema de Linda ou para o problema do dado corresponderam precisamente a julgamentos de representatividade ou similaridade de acordo com certas imagens pré-concebidas que formamos em nossa mente. Agora, nós vamos, então, fazer algumas perguntas que são interessantes do ponto de vista de probabilidade. Por exemplo, como saber se um dado é justo? Isto é, se todas as suas faces são equiprováveis. Como gerar números aleatórios que sigam uma distribuição uniforme? Ou seja, que tem uma probabilidade igual de ocorrência, se fosse discreto. E, por último, como gerar números que parecem ser aleatórios ou pseudo-aleatórios? Todas essas perguntas estarão relacionadas com alguns exercícios cujo link está colocado aqui e que servirão para exemplificar alguns dos conceitos que serão passados. Vamos começar agora, então, com a questão de como gerar números aleatórios. Em princípio, quando utilizamos computadores, não temos a possibilidade de ficar jogando dados fisicamente. Então, como podemos fazer isso de forma virtual? Observe o seguinte conceito sobre números ou valores pseudo-aleatórios. Pseudo-aleatório é todo valor que pode estar oscilando e, quando chega em um determinado número de valores que você já obteve, ele pode ter uma repetição. Então, toda vez que queremos gerar um valor pseudo-aleatório, nós vamos utilizar um processo determinístico que deve satisfazer algumas propriedades para que ele pareça aleatório. E essa é a parte importante. Nós não vamos gerar algo de fato aleatório, mas algo que parece e que, de certa forma, atende certas propriedades estatísticas. Imagine que queremos gerar um número pseudo-aleatório que segue uma distribuição uniforme. O que nós devemos esperar? Imagine que temos esses dois histogramas. Esses dois histogramas relacionam os valores gerados com a frequência de ocorrência. Então, por exemplo, aqui nessa primeira faixa, temos valores entre 0 e 02, entre 0, 2 e 04, 0, 4 e 0, 6 e assim por diante. Qual deles você acharia que é mais próximo de uma uniforme? Obviamente, a escolha que parece ser a mais adequada é essa daqui. Você escolheria esse que se aproxima mais de uma uniforme, ou seja, parece que todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência. Uma outra propriedade interessante que os nossos valores pseudo-aleatórios devem apresentar é que não pode ocorrer uma repetição após a geração de poucos valores. Por exemplo, temos a sequência 2, 1, 3. Depois, 2, 1, 3. Então, isso não pode ocorrer. Ok? Uma segunda propriedade, que também é importante, é que para uma amostra de tamanho suficientemente grande, os valores devem possuir uma frequência de ocorrência próxima da uniforme, que seria justamente o nosso histograma aqui, próximo de uma uniforme. Uma outra propriedade também importante é não deve haver correlação entre valores sucessivos. Por exemplo, sempre que aparecer o valor 2, aparece o valor 1. Obviamente, nós podemos colocar esse conceito numa forma gráfica que será mostrada nas próximas aulas, mas por enquanto nós vamos manter isto simples. O que seria um contra-exemplo? Um contra-exemplo interessante de, dado que apareceu o valor 2, aparece 1, seria a megacena. Caso você encontre algum padrão desse gênero na megacena, por favor, me mande, que eu estou muito interessado nesse padrão, dado que ele poderá gerar coisas interessantes, como, por exemplo, saber quais serão os próximos números da megacena. Outro conceito que é importante quando temos variáveis pseudo-aleatórias é que as frequências de ocorrência de valores pseudo-aleatórios não devem diferir significativamente quando comparadas com as frequências de sequências aleatórias. Ou seja, se tivermos valores gerados por um dado ou um fenômeno que, com certeza, é aleatório, e os valores gerados por um computador não é que vamos comparar as suas sequências, não vamos fazer essa comparação. O que vamos fazer é observar a frequência de ocorrência dos valores de um fenômeno aleatório com um fenômeno que foi gerado no computador, com uma informação gerada pelo computador. Mais para frente, nós teremos testes estatísticos que estarão fazendo o papel dessa informação gerada aleatoriamente. Que é o caso aqui. Esses testes estatísticos que nós vamos utilizar e veremos nas próximas aulas são o teste Q quadrado e o teste de Komogorov-Smirnov. Agora vamos ver como podem ser gerados valores que parecem aleatórios com uma fórmula extremamente simples. Existem fórmulas mais sofisticadas, mas vamos ver uma primeira fórmula que gera valores que parecem aleatórios. Vamos a ela. É o gerador linear congruencial. Essa fórmula é eu consigo obter um determinado valor aleatório se eu multiplicar um valor inicial ou um x de i por um parâmetro a, somar com o parâmetro c e utilizar o operador resto da divisão por m. Aplico essa fórmula para sucessivos valores, sendo que é necessário inicialmente fornecer um valor x0. Com isso, nós vamos obter um valor x de i que dividido por m irá fornecer para a gente um valor que está dentro de uma uniforme 0 ou 1. Observe que a, c e m são parâmetros que você terá que fornecer. E u de i, como já falei, é um valor aleatório que está dentro de uma função de distribuição uniforme entre 0 e 1. Veja uma informação importante. Toda sequência aleatória será determinada por um valor x0 que será dado. Então, esse valor x0 é chamado de semente do processo aleatório. O que significa isso? Se eu fornecer um valor 2, automaticamente eu terei uma sequência 5, 3 e assim por diante. uma sequência aleatória. Se eu fornecer o mesmo valor x0 igual a 2, terei a mesma sequência aleatória, o que parece estranho. Mas, na verdade, o que a gente obtém é sempre isso. É uma fórmula que parece aleatória. Se eu quiser obter novos valores aleatórios, eu tenho que trocar a semente do processo aleatório. Como nós podemos utilizar isso dentro de uma planilha Google? Nós podemos utilizar o exercício 1. Nesse exercício 1, nós verificamos como gerar 100 valores. Claro que eu não gero 100 valores. Eu mostro como aplicar essa fórmula para gerar valores que parecem aleatórios. Essa fórmula geral, nesse exercício 1, utiliza o parâmetro A igual a 3, C igual a 0, M igual a 5, e X0, ou semente do processo aleatório, igual a 4. Com esses valores e aplicando a fórmula específica com esses parâmetros, que será igual a isso, vamos obter a seguinte tabela. Então, inicialmente, colocamos um valor 4, que é a nossa semente do processo aleatório. Vamos multiplicar esse valor 4 por 3, que dará 12. E, agora, 12. Nós vamos fazer o resto da divisão por 5, que será 2. E, finalmente, nós vamos pegar esse valor 2 e vamos dividir por M, que, na verdade, é igual a 5, o que vai nos dar 4 sobre 5. Repare que nós pegamos o X de I, que é 4, e colocamos aqui. Agora, esse valor 2 servirá para gerar o próximo valor da nossa sequência aleatória. Então, agora, nós vamos pegar esse valor 2, vamos utilizar aqui nesse equacionamento e vamos obtendo outros valores. 4 quintos, 2 quintos, 1 quinto, 3 quintos. Opa, aqui temos uma repetição. Isso, então, significa que é interessante você explorar outros parâmetros. Esse exercício, cuja planilha se encontra com esses dados feita lá no Google Docs, é interessante para você tentar descobrir quais são as boas escolhas de parâmetros. A, voltando um pouquinho, A, C e M. Será interessante o exercício se você puder testar diferentes valores para A, C e M, de modo a tentar gerar valores que não têm uma repetição tão rápida como está ocorrendo aqui. Um segundo exercício interessante que pode ser feito é a utilização de um histograma para colocar os valores gerados para o UDI e verificar se ele segue uma distribuição uniforme. ou seja, se você vai ter uma boa distribuição entre as várias faixas de valores de 0 a 0,20, de 0,20 a 0,40 e assim por diante. Um terceiro exercício também interessante é utilizar um gráfico do tipo scatter para mapear como está o desenvolvimento dos pontos UDI, UDI mais 1. A primeira coordenada diz qual é o valor aleatório sorteado em um dado instante e qual é o próximo valor aleatório sorteado no próximo instante. Veja que para o nosso exemplo nós obtivemos esse gráfico de scatter. O que nós não desejamos é que esse gráfico se aproxime de uma reta. É interessante que ele esteja o mais distante possível de uma reta para que não tenhamos uma correlação linear. Para fazer esse gráfico é necessário que você escreva as informações da seguinte forma. Pegue cada valor de UDI que foi gerado e coloque sempre na coluna ao lado qual é o próximo valor que foi gerado. Então, nesse caso, na linha 0 temos o 4 quintos que é o primeiro valor o próximo é 2 quintos que será colocado na linha 1 2 quintos o próximo é 1 quinto que será colocado na linha 2 e assim por diante e depois tente traçar o gráfico do tipo scatter. Ok, mas além disso o que nós devemos fazer para verificar se os nossos valores são adequados para serem considerados como valores aleatórios e se eles são adequados como valores aleatórios que seguem uma certa distribuição? é necessário verificar por exemplo que existe uma certa correlação com que quadrado e com oogorova-smirnof mas isso não será abordado nessa aula. O que eu vou propor agora para vocês é que vocês desenvolvam uma primeira atividade que será introdutória para depois nós utilizarmos os testes de que quadrado e com oogorova-smirnof e essa atividade envolve você descobrir quais são os parâmetros do seu gerador linear congruencial que satisfazem algumas das propriedades destacadas nessa aula e além de usar seis combinações de parâmetros a, c e x0 para gerar mil valores aleatórios com distribuição uniforme colocar telas na sua planilha e figuras dos resultados do tipo scatter e do tipo histograma e analisar se você tem ou não um determinado conjunto de parâmetros adequado para serem valores aleatórios com distribuição uniforme e aí eu gostaria que você se você escolher os parâmetros adequadamente não repetisse aquela charge que nós vimos na primeira aula na qual nós tínhamos o Gilbert passeando pela empresa e aí ele é apresentado a um gerador de valores aleatórios que só apresentava valores 9, 9, 9, 9, 9 e vem a pergunta você tem certeza que é aleatório? esse é o problema com aleatoriedade você nunca está certo nunca sabe se está certo espero que o seu gerador de números aleatórios não dê esse problema boa sorte nessa atividade e nos vemos na próxima aula a a E aí E aí